Ô professor, eu fui na casa do meu avô no final de semana e ele pediu pra mim pegar uma ferramenta na garagem e eu acabei dando com a cara num vaso de planta que tava pendurado na garagem, mas tava escuro. Aquela planta consegue viver lá? Consegue me ajudar a entender que planta que é essa? Opa, pois não meu caro, claro que consigo. A gente tá falando de plantas, de fotossíntese, e provavelmente aquela que se bateu o rosto no vaso dela era uma samambaia. É uma pteridófita. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Rubem, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e tem timo. Bora estudar comigo? E então, vamos pra nossa aula 4 aqui do canal do Módulo de Botânica. Se você ainda não conhece a aula 1, a 2 e a 3, eu recomendo que você volte e assista as aulas ou marque como favorito pra assistir depois. Porque faz muito a diferença você ver a sequência do conhecimento e montando essa base sólida. Eu falo na primeira aula sobre todos os grupos, características gerais. Na segunda, eu dou dicas sobre conceitos fundamentais da botânica. E na aula 3, eu falo sobre o primeiro grupo, as briófitas, os musguinhos, as hepáticas e os antóceros. Professor, mas qual que é a ideia de hoje? O que nós vamos aprender hoje? Convido vocês a entenderem sobre pteridófitas, o segundo grupo de plantas em termos de complexidade de caracteres evolutivos que ela possui. Vem comigo então, sem mais delongas. Tem novidade ou melhor, tem surpresa no meio da aula. Aconselho você a ficar até o final, assistir ela até o final. Tá muito bacana. É diferencial. Eu confio em mim. Seguindo, pessoal, estamos falando de pteridófitas. Ainda no reino plante, no reino metáfita, eu tenho basicamente quatro grupos de vegetais. As briófitas, mais simples. As pteridófitas, esse grupo intermediário. As gimnospermas e as angiospermas. Temática de hoje, pteridófitas. Legal, mas e por que elas são mais complexas que as briófitas? Que foi temática da aula 3. Elas são mais complexas, tendo em vista a presença de vasos condutores de seiva. Elas são as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva. Mas professor, por que é importante ter vasos condutores de seiva? Imagine. Se eu estou falando das briófitas, o transporte acontece por difusão célula a célula. Isso limita o crescimento da planta, pois um órgão está muito distante do outro. Imagine um órgão que captura a água do solo, a raiz, mandando água para a folha lá em cima e o vegetal tendo mais de 10 metros de altura. Inviável. Agora, com vasos condutores, com chilema e floema, elas tornam-se traqueófitas. Se você não sabe o que é esse termo, aula 2 é uma aula importantíssima, conceitual, mais chatinha, mas é fundamental para a tua prova, aconselho a olhar, que fala sobre esses conceitos. E traqueófitas são esses vegetais que apresentam vasos condutores de seiva. Seria muito parecido, em função, com as nossas veias e artérias no corpo. Aqui transporta a seiva, no nosso corpo transporta o sangue. Então é legal de fazer esse paralelo e entender que as pteridófitas são mais complexas que as briófitas por causa da presença, principalmente, dos vasos condutores. Mas só isso? Não, não é só isso. Além disso, as pteridófitas são os primeiros grupos vegetais a terem órgãos verdadeiros. Então ela vai ter raiz, caula e folha de verdade agora. Os tecidos estão organizados em órgãos, com funções bem determinadas. Coisa que na briófita não acontecia. No musgo, você tinha absorção de água acontecendo pela superfície inteira do corpinho, minúsculo do musgo. Aqui não. Aqui a raiz faz essa função. E a distribuição de funções é fundamental para um indivíduo complexo. Cada um trabalhando na sua especialidade vai fazer com que o todo funcione melhor. Então as pteridófitas, sem dúvida, são mais complexas. Eu não estou falando em melhor ou pior. Eu só estou falando em mais complexidade em caracteres evolutivos que elas apresentam. Professor, você está falando, falando, falando. Mas quem são as pteridófitas? Me ajude. Eu não sei. Eu preciso visualizar elas. Legal. Eu tenho basicamente quatro grupos. Quatro divisões. Ou quatro filos, se você preferir. As psilotófitas, que são as psilófitas. As licófitas, que são os licopódios e as silagenelas. As esfenófitas, que são as cavalinhas. As pterófitas, que são as samambaias, as avencas e os chaxins. Então veja, eu tenho quatro divisões dentro desse grupo das pteridófitas. Ah, professor, eu acho que eu conheço essa mambaia. Na garagem do voo tem uma. Ela é bem bonita. Ela fica pendurada no teto e a folha vem até o chão. Bem bonita. Sim. E tem um detalhe. Esses vegetais, por mais que eles tenham órgãos verdadeiros, como eu falei para vocês, e também apresentem vasos condutores de seiva, eles ainda são dependentes da água para se reproduzir. E se você assistiu a aula 3, você sabe o porquê que existe essa dependência dos dois primeiros grupos? Porque o gameta que eles possuem, o gameta masculino, ele é flagelado. Ele é dependente de meio líquido para se locomover. Então está aqui uma relação importante. Os dois primeiros grupos das plantas criptógamas ou criptogâmicas são dependentes da água para reprodução. Você não sabe o que é criptogâmica? Ai, professor, eu realmente, o professor do meu curso aqui falou, mas eu não prestei atenção, não lembro? A aula 2 está explicando tudo isso para vocês. Aconselho a voltar, hein? Aconselho a voltar. Pessoal, se já gostou do esquema aqui, fez sentido para você, não se esquece de se inscrever no canal. Professor, mas o que eu ganho com isso? Bom, você ganha conhecimento, você ganha uma aula sintetizada, com um quadro bem organizado, e ativando o sininho, você é o primeiro a saber das novidades. Tem aula toda semana. Esse é só o primeiro módulo de botânica. Muita coisa tem para ouvir aí. Aconselho você a se inscrever e mandar para a galera. Se tem ajuda, ajuda os demais também. Vem comigo, vamos continuando. Seguindo nessa característica aqui, eu quero mostrar para vocês um outro item, que elas não formam sementes. Elas não formam sementes. Cuidado com isso. A semente, lá na primeira aula que a gente estudou, no sistema cladístico, no cladograma, a semente, ela aparece pela primeira vez nas gimnospermas, no pinheiro. Aqui ainda não tem. Mas professor, como é que é a reprodução delas? A gente já vai falar sobre o ciclo reprodutivo, que está desse lado aqui do quadro, mas tenha calma. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Se eu tenho toda essa relação de dependência da água para a reprodução, é óbvio que o ambiente em que esses vegetais vivem é muito úmido, é muito sombreado, e que, devido a essa natureza, esse hábitat que elas preferem, esse nicho ecológico que elas preferem, elas podem até mesmo acumular substâncias tóxicas. Tem algumas que, dependendo da quantidade que você ingere, ela pode ser tóxica. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, em pastagens, o gado está pastando, comendo capim, que é uma angiosperma. Mas podem, em regiões muito úmidas, aparecer pteridófitas, e se o gado comer, pode fermentar o estômago e pode levar à morte o animal, ou causar problemas sérios para a saúde do animal. Então, uma das áreas importantes que elas apresentam aí é nesse sentido. Claro que tem fins medicinais também, entre outras coisas. Aqui é só um exemplo para vocês. Pessoal, como é que é o corpinho delas? Porque você falou que ela tem folha, caula e raiz bem determinado. Sim, e tem mesmo. Presta atenção nesse desenho aqui, ó. Presta atenção nesse desenho. Pessoal, eu queria tanto copiar o desenho, mas se sempre está na frente de alguma palavra, eu tenho que ficar correndo o vídeo. Então, eu vou sair da frente, ó. Eu vou sair da frente. Bato o print. Foi. Ótimo. Cheguei aqui. O lance é o seguinte. Nesse corpinho que você está vendo, você já achou bonitão o esquema aqui? Já te ajudou? Ah, pessoal, eu gostei das cores. Curte o vídeo. Joga para os colegas também terem esse esquemão no caderno. E assim você apoia o projeto de uma forma muito simples. É grátis. E você apoia o projeto. Apoia a educação dentro dessa plataforma do YouTube. Legal? Vem comigo. O esporófito, então, pessoal. Esse corpinho da samambaia que você está vendo, eu quero mostrar para vocês que ele tem dois estágios de desenvolvimento. Ele tem o gametófito e o esporófito, assim como todos os vegetais. Gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. O gametófito, pessoal, ele é desse jeitão. É uma marca registrada desse grupo vegetal. Ele parece um coraçãozinho apaixonado da botânica. Olha que lindo. Um coraçãozinho apaixonado da botânica. É o prótalo. Ele é conhecido como prótalo. E note uma coisa. Dentro do mesmo gametófito, ele apresenta anterídeo, o produtor de gameta masculino, e o arquegônio, o produtor de gameta feminino, na mesma estrutura. Isso é importantíssimo para a fecundação, porque chove aqui, como a gente verá no ciclo, e os gametas podem se encontrar mais facilmente. Olha que bacana essa conquista evolutiva. Agora, esse lado você tem o esporófito, que é a fase mais duradoura do ciclo. Anota isso para não esquecer. Anota. É fundamental. Nas briófitas era trocado. E o único grupo era assim. Agora, a partir das pteridófitas, todos têm o esporófito como duradouro. Beleza? Como que é esse esporófito? Então, ele tem folhas, foliulos que juntam-se em folhas, o báculo é uma folha jovem, o caule pode ser subterrâneo como um rizoma, e as raízes, bem determinadas. Esse é o esporófito. Mas presta atenção que eu quero falar sério com vocês. Pessoal, eu só queria uma atençãozinha de vocês, porque eu quero fazer uma mini prática aqui. Fechado? Eu tenho uma pteridófitazinha aqui nas minhas mãos, e eu quero mostrar as partes que eu exemplifiquei no esquema do quadro aqui para vocês. Então, acompanhem comigo. O que eu tenho aqui? Vou apontar com o lápis para vocês. Eu tenho essa estrutura, que você está vendo no substrato, que é o caulezinho, geralmente um rizoma, fica subterrâneo, mas não é sempre assim. O caso do chaxim, ele é um caule aéreo, realmente fora do solo, mas no caso dessa aqui, um caule, na maioria das vezes, é um rizoma, é subterrâneo. É o que você está vendo aqui, nessa estruturazinha. Não estranhe que eu estou olhando para mim aqui para ver o foco, certo, pessoal? E vamos lá. Como você pode ver, ele é uma folha bem determinada, um órgão verdadeiro. O caule está subterrâneo. Eu tenho os foliulos, que são especializados na captação difusa no chão de florestas, principalmente no período em que elas foram dominantes no planeta. E essa estrutura que você está vendo aqui, é o báculo. Então, no desenho, deixa eu ver se eu consigo pegar. No desenho, você tem então a estrutura de uma folha ainda muito simples, que é o báculo, e aqui está representado para vocês. Claro que esse báculo já está até bem desenvolvido, mas ele está determinado aqui. O que você está vendo nessa estrutura inteira? Essa estrutura inteira aqui é o esporófito da planta. Por que que é esporófito? Porque ele produz esporos. Tá, professor? Mas aonde que produz esporos? Por que que é esporófito? Aí, eu vou pegar uma folha de chaxim para mostrar para vocês. Então, aqui, eu tenho uma folha de chaxim. Pessoal, eu acho que eu nem preciso dizer que eles são mais robustos do que as briófitas da aula 3. Eu acho que eu nem preciso falar, hein? Olha o tamanho disso aqui, ó. É maior que eu. Só uma folha do chaxim. Beleza? Mas o que eu quero mostrar? Que isso aqui é o esporófito, e provar para vocês que é o esporófito. Porque ele produz esporos. Mas aonde? Então, essa aqui é uma estrutura foliar, com vários foliulos, que a gente já viu no representante anterior. Mas eu quero que você note junto comigo. Deixa eu ver se o foco da câmera pega. Estou me escondendo atrás da folha, mas olha que sensacional estas imagens. Essas bolinhas que você está vendo, que você está vendo aqui embaixo da folha, são os esporangios. Os soros. Os soros são conjuntos de esporangios. Os esporangios produzem os esporos. E os esporos são produzidos por meiose. Meiose espórica. Eu estou olhando a parte de baixo dos foliulos de um chaxim, para mostrar para vocês que os soros estão bem evidentes. Agora eu pergunto, alguma dúvida que isso aqui é esporófito? Eu acho que não. Continua acompanhando a aula aí. Se você gostou dessa mini prática, deixa nos comentários aqui, manda para o seu colega para ele também ver isso aqui. Valeu, continua a aula. Voltando à nossa aula de quadro, depois dessa prática maravilhosa, dessa conversa com o vegetal de verdade, que é diferencial. Vamos seguindo. Então você viu os soros bem bonitos naquela folha do chaxim. Na verdade, os soros são conjuntos de esporangios, que por meiose vão produzir os esporos. Pessoal, se eu deixo aquela folha secar e dou uma chacoalhada, o meu estúdio aqui fica empesteado de esporos. Pode causar mal até a tacarinite, ocasionar irritação nos olhos, porque são muitos esporos liberados. Beleza? Fica bem didático de aprender. Se você tem isso em casa, você pode estudar de forma prática. Fica a dica. Professor, mas como que é o ciclo desses vegetais? Como que eles se reproduzem? Que aqui, por exemplo, eu estou gravando do interior do Paraná para vocês. Uma cidade chamada de Ponta Grossa, a 100 quilômetros da capital Curitiba. E aqui na nossa região, o Paraná tem muitos vestibulares, muitas universidades estaduais, federais, e elas adoram colocar ciclo do vegetal. E aqui está a auto saindo da frente. Aqui está o ciclo das pteridóftas. Então acompanhem comigo. Qual é a fase mais duradoura do ciclo? Se eu estou olhando para uma samambaia, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando o esporófito. O esporófito. Mas professor, na prática, você não trouxe o gametófito para nós ver. Eu queria. É que pessoal, o gametófito é mais complicadinho. Ele é uma fase muito rápida. O esporófito é o duradouro. Então o gametófito aparece, gera os gametas, já define, seca e some. Inclusive o gametófito serve como combustível, entre aspas, para o desenvolvimento do esporófito. Você já vai entender. Esse esporófito é 2N. Ele vai produzir o quê? Esporos. Aqui eu tenho caule, folha, raiz, tudo, esse conjunto todo. Esse conjunto gera o esporófito. Dei um close para vocês, mas você já está craque. Você viu na prática. Aqui, detalhe embaixo da folha, tem soros. E dentro do esporófito tem esporanjos. Os esporanjos, que são diploides, por meiose espórica, produzem os esporos. Professor, peraí. Se o esporo é produzido por meiose, ele é N, ele é aploide? Sim, ótimo. Você está aprendendo junto comigo em vez de decorar. Vai aprendendo junto com o menininho aqui, vem para cá. Os esporos caem no ambiente e germinam se tiver condição favorável. O esporo germina. Se ele germinar, ele gera o quê? Um gametófito. Ele gera um gametófito. O gametófito da nossa pteridófita, maravilhosa aqui, que é o esquema modelo, geralmente é usado a samambaia como exemplo. Professor, mas e os demais aqui? Eles ficam mais a critério de você saber que eles estão nesse grupo das pteridófitas. Mas sempre o grupo modelo, é o que eu grifei aqui, pessoal, são as pterófitas. São principalmente a samambaia que aparece. Note que ainda é dependente de água para reprodução, como eu escrevi aqui para vocês. Essa água cai e faz com que a parte feminina desse gametófito, o arquegônio, com a oosfera, que é o gameta masculino, receba o anterozoide, flagelado nadante do anterídeo. Eles se encontram, note que a fecundação é muito mais eficaz, é muito mais provável que aconteça porque eles estão na mesma estrutura. Se você viu a aula 3, os musgos têm estruturas diferentes, é mais difícil de acontecer o encontro de gametas. Agora olha aqui, está na mesma. Choveu? Ocorreu o encontro de gametas, olha que sensacional. Sensacional. Ocorreu a união dos dois núcleos, da oosfera e do anterozoide. E o que que nasce dessa união de duas estruturas N? Desenvolve-se um novo esporófito. N mais N, 2N de ploide. Ele restabelece a ploidia da espécie e nasce exatamente desse ponto um esporófito novo. O esporófito cresce e se desenvolve e o que acontece com o gametófito? Fefsor. Ele regride. Ele involui, servindo como base de sustentação para o esporófito, por mitose, 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 se desenvolver e virar aquela folha gigantesca que nós vimos na prática. Então, professor, por isso que o esporófito é mais duradouro? Sim. Ao contrário das briófitas. E sempre vai ser assim a partir de agora. Professor, se pode repetir, eu não estou muito seguro ainda. Eu posso. Vem comigo. O menininho está atacado hoje. Vem aqui. Esporófito 2N gera esporos. Aonde? Especificamente na parte de baixo da folha, nos soros, que contém esporangios, que por meiose espórica produzem esporos. Os esporos são levados pela água, pelo vento, seja da forma que der. Até por animais. Pode grudar até no pelo, dependendo da situação. Caiu no ambiente. Tem que ser úmido e sombreado. Esses vegetais, eles não gostam da luz direta do sol, porque eles ainda são dependentes para a reprodução da água. Então, não pode ser direto o sol. Por isso que na garagem do voo, essa mambaia vai bem. Mas põe-a no sol. Ela esturrica no sol. Derrete o fotossistema dela e ela acaba não conseguindo fotossintetizar e acaba morrendo. O senhor, o que é isso? Fotossíntese, fotossistema? Essas aulas estão chegando. Mais adiante do módulo, vamos falar sobre isso. Mas enfim, o esporo germinou, gerou gametófito. O gametófito dentro dele, a parte masculina e feminina estão na mesma estrutura. Choveu, molhou. União de gametas. A união de gametas promoveu N mais N, 2N esporófito. Você desenvolve. Olha que lindo. O gametófito involui, o esporófito evolui. E eu tenho por mitose, 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 um novo esporófito aparecendo. Pessoal, você pode mostrar aquela folha de novo do chaxinho? Eu adorei. Posso? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o esporófito. Por quê? Tá cheio de soros produtores de esporos. Muito bem. Pessoal, se te ajudou essa aula, eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa já postada e que estão por vir ainda. Se fez sentido, compartilha com os colegas. E eu te convido também a estar aqui, ó, Instagram, trocar essa ideia, jogar as dúvidas. Deixe seu comentário embaixo. Professor, eu já vi uma planta assim. Eu já vi uma planta assado. Será que ela é uma pteridófita, uma briófita? Põe aqui nos comentários. Vamos interagir, vamos aprender junto, vamos trocar experiências, vamos juntar o Brasilzão aí por esse vídeo. Vamos? Pessoal, fica o convite para vocês acompanharem o canal e até a próxima. Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.